Boa pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Bruno Robbins. Por favor, se você ainda não é inscrito, aperta esse botãozinho aqui embaixo, se inscreva, deixa aquele like e ative o sininho de notificação. Eu sou o Bruno e hoje vou te convidar você assistir a umas capturas de imagem feita pelo drone F11 4K. É pessoal, a câmera do drone é muito boa, é um 4K ali ativo e eu convido vocês para poder estar aí acompanhando essas imagens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.